Fala, fala galera, moçada do canal do Carrascão, Jubão, galera, as avuantes ali galera, aqui no meu pé de serra, o monte, eles estão aqui no roçado aqui galera, eu vou me esconder aqui, ver se eu pegar alguma essa aqui ó, ali tudo é avuante, essas pontas aqui ó, essa ponta aí tudo é avuante ó, vou me esconder, vamos ver se eu consigo fazer o abate de algum aí, cheguei nesse ponto aqui, aqui estava lotado ó, estava lotado, eu estava lá na frente, consegui fazer o disparo numa, derrubei ela aqui, é a primeira voante, eita, peraí que eu estou me achando, a primeira voante do ano, no Jubão, olha lá, passando muito para ali, tem uma árvore ali lotada, para cá tem chaceiro, deixa o roçado, está todo lotado, olha os pontos aqui ó, só ponto bom ó, aqui é a primeira voante do ano, de longe galera ó, de longe ó, está viva ainda, aqui toda chaceira aqui é cheia galera ó, toda chaceira aqui, está rolotado, aquele ponto ali ó, elas estão querendo parar ainda ó, hoje eu estou fazendo só um reconhecimento, né, para trazer minha turma aí, os amigos que sempre estão com a gente aí, galera, esses pontos, esses pontos aqui ó, elas dão uma volteada e para aqui ó, já andei no roçado, todo lá por baixo, percebi que elas estão à volta, e sempre estão vindo aqui ó, então vou provisar uma tocaia aqui rapidinho, vocês viram aí, provisar aqui uma tocaia rapidinho para mim, ver se eu pego umas aqui, galera, vou improvisar aqui ó, vamos esperar um pouquinho, eu vim para cá mais de três, quase três e meia ó, cheguei, acho que está tudo aí no mato, tanto aqui, como lá na frente, uma árvore bonita que tem lá, cajazeira, mas para frente também aqui tem uns pão muito bom que ela estava também, e o aceiro todo do lado de lá, é bom, vou falar com o meu amigo Carrascão, para amanhã cedo a gente está por aqui, né, aí, a gente vai ver onde é que elas vão parar né, a gente vai arrastar o caio, mas conforme elas vão chegando, a gente vai, é muito fácil de fazer, rapidinho faz, vamos ficar quieto aqui, ver se aparece menos uma panela aí, garantei um avôante até agora, e uma rolinha, quando eu estava andando no roçado, consegui bater uma rolinha, vamos ficar quieto aqui, ver o que vem mais para nós aí, galera, o que vier, é, é bom, é benção, galera, está dando 5 horas da tarde, elas deram uma afastada, consegui, só essa rolinha e essa avôante, na caçada de hoje, mas já preparei aqui o ponto, para amanhã, tem uns pontos aí também, meus parceiros, a minha intenção era, era fazer um ponto para cada um, mas eu cheguei muito tarde, eu quis aproveitar também, para ver se arriscava, até algumas, mas, pelo menos eu sei onde estão, os lugares aí, caso eles queiram vir amanhã, cedo, eles se prepararem, aqui já está pronto, meu, aí eu ajudo eles, no preparo dos pontos, ia-me embora já, já está dando 4h40, 4h50, mas as duas vezes que eu saí, elas estavam circulando, aí eu voltei, me esconder aqui, mas parece que vai ficar, só nisso mesmo, é isso aí, rapaziada, deixa o like, se inscreva, para vocês acompanhar, a nossa aventura aí, galera, que agora, vai começar a aventura, da avôante, beleza, fica todo mundo, com Deus aí, galera, e aí, Obrigado.